Baile dos Mandelão, Mandelão DJ Y, é só as melhores porra Esse é o Igor Vilão, tá traficando a xereca né Essa peça barra na xereca, é PT nego no grelim Quer ficar com outro filho, eu não espeto, eu nem ligo Eu nunca fui egoísta, sei dividir dois amigos Cachorro não, nosso bonde é raparista 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 DJ Y, é só as melhores porra Esse é o Igor Vilão, tá traficando a xereca né Essa peça barra na xereca, é PT nego no grelim Nego nego no grelim Essa peça, 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 peça Quer ficar com outro filho, quer ficar com outro filho, não espeto, eu nem ligo Eu nunca fui egoísta, sei dividir dois amigos Cachorro não, nosso bonde é raparista Cachorro não, nosso bonde é raparista Cachorro não, nossa mãe é rapariga Cachorro não, nossa mãe é rapariga Cachorro não, nossa mãe é rapariga